O tema que hoje trazemos prende-se com as lições que Jesus deu aos apóstolos na montanha, o sermão da montanha. Tudo isto porque, efetivamente, Jesus nos deixou inúmeras lições, inúmeras lições, todas elas de amor, todas elas que nos ensinam as características do verdadeiro amor. E no sermão da montanha consubstanciam-se todas as regras, tudo aquilo que nós necessitamos para evoluir e para cumprir a sua lei. É um verdadeiro legado que ele nos deixou. Efetivamente, Jesus esteve connosco há pouco mais de dois mil anos, todos nós nos admiramos com a sua vida e, no entanto, ainda não conseguimos compreender, efetivamente, a profundidade das suas lições. Como ainda julgamos, apesar de muitos de nós e quase todos aqueles que são oriundos da religião católica, sabermos que a morte não existe, que a vida continua, ainda não sabemos muito bem o que é que isto é. Ficamos naquela ilusão, o que é que será e o que é que não será. E como ainda somos imperfeitos, ligamos-nos muito às coisas da matéria. Então, como pensamos, ainda andamos iludidos que a morte acaba com tudo, ou, como não sabemos, vamos vivendo ao sabor do nosso belo prazer, não vivenciamos e não interiorizamos dentro de nós as verdadeiras lições que Jesus nos deixou. Então, nós trazemos hoje o Sermão da Montanha, que é a forma, como eu dizia, de nós, cristãos, nos posicionarmos no mundo. As bem-aventuranças do Sermão do Monte, que Jesus deixou. O Sermão do Monte, como todos sabemos, foi pronunciado por Jesus em Cafarnaum, no Monte, e nele Jesus faz uma síntese das leis morais que regem a humanidade. Bem-aventuranças é a declaração da bênção com base na virtude ou na boa sorte. Todo aquele que cumprir, todo aquele que for, terá sorte, será bem-aventurado. Jesus inicia este Sermão do Monte como bem-aventurado aquele que. Então, são oito as regras que nós vamos explicar e esclarecer, todas elas, umas mais profundas do que outras. Então, o Sermão da Montanha, com as suas bem-aventuranças, traduz efetivamente as regras básicas do comportamento humano trazidas por Jesus. Neles estão consubstanciadas todas as características da lei de amor que ele nos trouxe. Lei de amor, esta coisa de nós dizermos amar o próximo como a nós mesmos. O amor, muitos de nós entendemos como o amor conjugal, como gostar dos amigos, como o amor fraternal, como o amor filial, pais para filhos, mães para filhos, filhos para pais. Nós ainda materializamos muito esta questão do amor. E o amor é uma coisa, é algo muito profundo. É algo que implica uma série de sacrifícios, uma série de atitudes que nós ainda não conseguimos alcançar. Uma das quais a probidade ou a humildade, a característica daquilo que é probo. Nós temos que ter a consciência de que somos imperfeitos. A partir do momento em que somos, uma coisa é sermos humildes, outra coisa é humilhar-me-nos. Uma coisa é humildar-me-nos, outra coisa é deixar-me-nos humilhar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. No entanto, a humildade pressupõe a consciência da nossa imperfeição. E quando nós tivermos consciência da nossa imperfeição, que somos todos uma família humana, se eu sou imperfeito, o meu irmão também tem esse direito de ser imperfeito. O meu dever é evoluir e ajudar os outros a evoluir. Então, temos que compreender também a dor nos outros, a imperfeição nos outros. Sabermos renunciar. Quando nós compreendemos a dor dos outros, a verdadeira caridade implica uma renúncia. Implica a renúncia ao nosso prazer, àquilo que nós gostamos. Renunciar também em favor do outro. Em todos os tipos de amor, a renúncia é muito importante. Se um casal, se um dos elementos ou se os dois renunciarem àquilo que lhes dá prazer, o relacionamento vai correr, com certeza, muito melhor. A compreensão, tudo isto implica, todas estas características estão implicadas umas nas outras. Se nós temos a consciência de que somos imperfeitos, temos essa humildade, conseguimos compreender a dor nos outros e compreendemos que os outros também são imperfeitos e têm esse direito. Então, mais facilmente conseguimos tolerar. Mas isso não acontece. Nós culpabilizamos sempre o outro, estamos sempre a criticar. E quando se trata da nossa imperfeição, dos nossos erros, a primeira coisa que acontece é desculpabilizarmos-nos por qualquer erro que a gente cometa. Então, não toleramos a imperfeição dos outros e os erros dos outros. Quando deveríamos compreender que são espíritos imperfeitos e que são espíritos que estão doentes e que estão a semear para colher, como a canção dizia do Sermão do Monte, só quem semeia colherá. A morte não existe, continua a vida. O que nós vamos encontrar do lado de lá vai depender sempre da forma como nós vivemos aqui deste lado. E quem semeia, colhe. Quem semeia ventos, colhe tempestades. Quem semeia, sementes boas, com certeza que o fruto será bom. Então, temos que ter misericórdia. Ou seja, quem está a errar, quem está a errar está a semear e vai colher mais tarde, vai sofrer. Se eu estou a achar, se eu estou a sofrer, estou a encontrar um erro. Então, sou bem-aventurado. Porque se eu fizer com resignação e sem revolta e sem desejos de vingança, eu vou subir. Eu vou evoluir. Então, tolerância para com os erros dos outros e respeito por todos, pela individualidade de cada um. Todos somos imperfeitos. Uns estamos mais à frente, outros estamos mais atrás. Então, temos que ter respeito pelo tempo de cada um. Pelo tempo de cada um. Se o meu filho, se a minha filha, ainda não conseguiu cumprir e com a educação que eu lhe dei, ainda não chegou o tempo dela. Cada um tem o seu tempo. Nós, não há saltos na evolução. Ninguém nasce imperfeito e de uma vida para a outra fica totalmente perfeito. Não há saltos na evolução. Mas todos nós temos o nosso tempo. Uns andam mais depressa, outros andam mais devagar. E temos que ter respeito. E se nós tivermos este respeito pela individualidade de cada um, a tolerância é-nos muito mais fácil. A paciência e a compreensão é-nos muito mais fácil. E lealdade aos nossos princípios. Lealdade aos nossos princípios. Não basta dizer que acreditamos. Não basta dizer que temos fé. É preciso ser-se mesmo. E a fé implica sempre uma ação. Lealdade àquilo que somos. Não ter medo das injustiças. Não ter medo das perseguições. Porque se nós sabemos, se nós sabemos que o reino de Deus não é deste mundo, se nós sabemos que a única fatalidade é a perfeição, se nós sabemos que devemos semear bem para colher bem, se nós sabemos que estamos aqui para evoluir, para aprender com os erros, compreender e evoluir com eles, nós não temos que ter medo das perseguições. Nós estamos no caminho certo. Então não basta dizer que se é e depois no momento de testemunhar que se é e principalmente através do exemplo de vida, nós amedrontamos. Então temos que ser leais para que possamos praticar a verdadeira caridade. A caridade é muito ampla. Não é só dar esmola. Não é só dar alimentos. Isso é muito pouco. A caridade é tudo isto. Se eu não me amar, eu não vou conseguir amar o próximo. Se eu não for tolerante, eu não sou caridoso. Se eu não for paciente, eu não sou caridoso. Se eu não respeitar, eu não tenho caridade dentro de mim. Se eu não renunciar, eu não tenho caridade dentro de mim. Então se eu não amar, eu não vou conseguir ter caridade dentro de mim. E as bem-aventuranças consubstanciam todas estas características da lei de amor. e nós vamos começar pela primeira das bem-aventuranças. Dizia Jesus, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Nós temos a tendência de achar, aliás, quando queremos criticar alguém, não é pobreza material, mas quando queremos criticar alguém, muitos de nós dizemos, coitado, é um pobre de espírito. Não é esta pobreza de espírito a nível da evolução, a nível da covardia, aquele que esconde o seu talento. Não tem a ver com... Jesus não quis dizer que o pobre de espírito era... tinha estas características. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Eu coloquei aqui esta imagem, não sei se conseguem ver, a cena de... quando Maria Magdala limpou os pés, lavou os pés de Jesus e os secou com os próprios cabelos. Maria Magdala, que era uma mulher da vida, mas da alta sociedade. Então, ela que vivia em grandes riquezas, em grandes luxos, humildou-se perante a verdade, perante o rei não do mundo material. Então, os pobres de espírito são precisamente os humildes, aqueles que reconhecem que são imperfeitos. Lá está a pubridade, a pubridade, a consciência da nossa imperfeição. A partir do momento em que nós temos consciência dos nossos erros, é o primeiro passo para os começarmos a eliminar. nós não vamos mudar coisíssima nenhuma se não tivermos consciência de que estamos a errar. Então, temos que ter consciência das nossas imperfeições, aquele que reconhece, o humilde, que reconhece que não é mais do que ninguém e que é inferior até a muitos outros. Então, os humildes, os pobres de espírito, bem-aventurados, porque deles é o reino dos céus. Eu gostaria de contar aqui um episódio que se passou comigo há algum tempo atrás, quando eu, que também não sou perfeita, me revoltava com uma determinada situação que aconteceu na minha vida, porque achava injusto o que estavam a fazer e estava toda revoltada. Entretanto, o meu marido, que muitas das vezes me abre a consciência, disse-me assim, olha, um dia cuspiram na cara de Chico Xavier e ele respondeu, está chovendo aqui. Uma tamanha demonstração de humildade. Se algum de nós nos cuspissem, se algum de nós nos cuspissem na cara, pensem na atitude que nós estaríamos a seguir. Um grande demonstração de humildade. Segundo a bem-aventurança, os aflitos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Porque, raio, quem é que chora e é consolado? Porquê que os aflitos são bem-aventurados se sofrem tanto? Precisamente porque o reino de Deus não é deste mundo. Porque a vida é uma evolução constante e porque nós estamos a achar o que semearmos no passado. Somos aflitos porque já fizemos sofrer alguém, porque já afligimos alguém. Além da causa e efeito. E o choro, este sofrimento, leva muitas das vezes ao arrependimento dos erros que nós cometemos. Só passando pelo mesmo é que nós nos damos conta do mal que fizemos sofrer aos outros. Um choro sincero, um sofrimento resignado que nos leva ao arrependimento e, fundamentalmente, à mudança, à modificação interior. A lei da causa e efeito. Muitos de nós temos a certeza que, efetivamente, nós vamos achar aquilo que semeamos. Se fizemos mal, vamos sofrer. E muitos de nós que acreditamos nisto, se nos fazem mal, se nos prejudicam, sabendo disto, temos a certeza que quem nos prejudicou vai ser prejudicado. Só que, muitas das vezes, temos aquela ansiedade de dizer tem que ser agora. Se eu não vir, eu não vou estar contente. Aquela sede de justiça, não é? E esquecemos-nos que a vida não é só isto. Se não é agora, há de ser no futuro. Há de ser numa outra, numa outra experiência na Terra. Muitos de nós também achamos que estamos a ser injustiçados porque nunca fizemos mal a ninguém. Eu, que nunca fiz mal a ninguém. eu que sou tão bonzinho agora. E tão bonzinho porque o pensamento muitas das vezes leva-nos a cometer muitos erros. Mas se eu tenho sido ou tenho cumprido minimamente ou me tenho esforçado por cumprir as leis divinas, se eu estou a achar, se não foi hoje, o que eu fiz foi no passado. porque a vida do Espírito é só uma. A vida do Espírito é só uma. Mas as experiências na Terra são várias. Então esta sede de justiça, nós temos a ânsia, temos que ver o outro passar pelo mesmo... Isto também é errar. Não, eu não me quero vingar, mas enquanto eu não o vir sofrer, há de sofrer, eu tenho que o ver para me sentir satisfeito. O nosso egoísmo. O nosso egoísmo. E temos que, primeiro, nós não temos que ser instrumentos da lei. Se eu matar, eu não tenho que ser morto. Eu posso salvar vidas. Não é? E, portanto, os escândalos são necessários, mas há de quem vier o escândalo. Portanto, eu não tenho que ser instrumento da lei. Eu posso ir ali na rua e de repente vem um vendaval, cai-me um mar, vem-se e eu morro e não tem que ninguém ser instrumento da lei e matar-me. Portanto, esta ansiedade por ver o sofrimento dos outros porque nos prejudicaram, também está errada. Então, o sofrimento é sempre um instrumento da evolução. É sempre uma forma de evoluir. Sempre uma forma de evoluir. para quem aprende com o sofrimento, para quem o sofre resignado, com resignação. Não é dizer-se assim, pronto, estou a passar fome, é porque usei mal o dinheiro que tinha, fiz passar-me fome aos outros, agora olha, vou-me deixar aqui estar porque é assim, a lei é assim, eu fiz, tenho que achar. Não é assim. nós temos que lutar também por uma vida melhor. Se eu vejo alguém a sofrer, não é porque achar que se está a cumprir a lei que eu vou deixar de aliviar a dor. Porque a função também, o objetivo do sofrimento é para que a pessoa que sofre evolua, mas também que os outros que a acompanham, que os outros que a ladeiam também evoluam. Através de quê? Da prática da caridade. E Manuel, numa página recebida por Chico Xavier, dizia que nós devemos considerar os sofridores e os necessitados a quem ajudamos alguém que nos está a ajudar a evoluir. Não somos nós que lhe estamos a fazer um favor. Não somos. Porque se não formos nós a fazer, alguém o fará. ele é que nos está a fazer um favor a nós. Porque nos está a dar a oportunidade de o podermos ajudar, de pôr em prática a lei de amor e a lei da caridade. E quando nós pensarmos assim, vamos ser com certeza, vamos amar muito mais e ser muito mais caridosos para com os outros. A caridade sem estar à espera, como é óbvio, de qualquer tipo de agradecimento. porque se estamos à espera de um agradecimento material e se ele acontecer, já recebemos a nossa recompensa. A grande consequência da caridade é precisamente o reino de felicidade, o reino de Deus. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos porque herdarão a terra. Esta imagem também não foi aqui colocada por acaso. Como sabéis, Jesus foi traído, Jesus foi morto por todos aqueles a quem ajudou. Foi manso, foi pacífico, podia ter-se salvado e não salvou, de que adiantaria. A mansidão não é aquele que é covarde, não é aquele que é subserviente. Não. A mansuetude é muito mais do que isso. Implica resignação, implica crença na bondade divina, naquilo que efetivamente nós temos aqui vindo a explicar. Mansos e pacíficos possuirão a terra. Aceitarmos a vontade de Deus não é conformarmos porque se nos conformarmos isso implica inação, mas muitas das vezes o sofrimento porque passamos ou as situações menos boas porque passamos nem sempre são más para nós. Nem sempre são más para nós. Nós achamos porque ainda estamos muito ligados à matéria que sim, que é uma injustiça divina, zangamos-nos muitas vezes com Deus e com os nossos protetores, aquele lá de cima. Eu que peço tanto, eu que peço tanto, já ouço dizer algumas amigas que desencarnam pais, alguns até com idade muito avançada, eu não acredito em nada. Eu que peço tanto para ajudar o meu pai, para ajudar a minha mãe e ele não me ouviu e tirou-me. Eu, quando ouço este tipo de blasfémias, peço desculpa, sinto-me um bocadinho triste, para não dizer revoltada às vezes, porque, primeiro, lei da vida física, o corpo físico vai morrer, não vive para sempre. O espírito é eterno, mas o corpo físico tem que ter um fim, tem que ter um fim. é óbvio que nós somos humanos, nós temos sentimentos, nós sentimos saudades, tudo bem, choramos de saudade. Agora, eu essas pessoas muitas das vezes respondo, o teu pai ou a tua mãe vai morrer com 86 anos, queres que ele fique ao teu lado a vida toda? isso é egoísmo. Tu lá sabes o que é que é melhor para ele e para ti. Imagina que ele morria quando tu tinhas 11 anos, como me aconteceu a mim. Imagina. E mesmo assim, depois de muito chorar, porque chorei, uma criança, imaginem, a perder a mãe com esta idade, me foi explicado, me foi explicado, que ela não merecia viver. E agora ficam a pensar que é isto. E eu vou explicar. A minha mãe teve uma doença complicada e teve que tomar muita cortisona. Ora, a cortisona a longo prazo corrói o sistema muscular e o sistema ósseo. Então, ela, não tinha chegado a hora dela morrer naquele dia. Não tinha? Ela iria viver, não iria viver muito tempo, fruto de circunstâncias do passado, mas ela iria viver por mais algum tempo. Mas, dádiva divina, se ela ficasse no corpo físico, ela iria ficar dependente fisicamente, acamada numa cadeira de rodas, dependente de tudo e de todos. E pela forma dela viver, pela prática cristã que ela teve durante aquele tempo, não merecia passar por aquele sofrimento. Então, Deus deu-lhe a bênção de poder desencarnar naquele momento. E nós, quando analisamos isto, a sangue frio e muito materialmente, achamos que Deus foi muito injusto. Vejam bem, quatro crianças, todas elas menores, uma de 16, uma de 11, outra de 10 e outra de 6, 5, ainda não tinha feito 6, ficar sem mãe, deixar um marido com 38 anos, que justiça é esta? Mas nós temos que analisar a vida como se não fosse precisamente deste mundo. O reino de Deus não é deste mundo. A análise é muito mais ampla do que aquele momento. Do que aquele momento. Então nem sempre as coisas más que nos acontecem são más para nós. Nós achamos que são, mas não são. E temos que ter esta noção. E quando nós, é óbvio que não é muito fácil. Claro que não, nós somos imperfeitos. mas a pouco e pouco temos que nos ir mentalizando e aprendendo interiorizar. Quem acredita verdadeiramente ultrapassa. É óbvio que se chora, é óbvio que se sente saudades, mas ultrapassa-se porque isto nos dá força. Quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta e nos dá força para conseguirmos ultrapassar. Então confiar em Deus e aceitar a sua vontade porque ele que é o Pai Supremo, que é a bondade suprema, é o amor pleno, não vai querer com certeza o nosso mal. Apesar de às vezes nós merecermos. Então, esta fé que nos dá força. A manso é tudo, é a força que se torna gentil. É uma atitude interna que é também qualidade dos humildes, qualidade dos pobres de espírito. Misericórdia. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos porque alcançarão a misericórdia. Mais uma vez, esta imagem não foi posta aqui por acaso. Todos vós conhecem a parábola ou a passagem em que Maria Madalena foi apedrejada e Jesus que estava escrevendo na terra quando foi chamado para julgar a prostituta a mulher da vida disse quem de vós que não tenha pecado que atire a primeira pedra. E todos deitaram as pedras ao chão e foram embora. Porque com certeza que nenhum deles estava limpo de erros livre de pecados. então do sentido etimológico da palavra misericórdia misericórdia significa sentir a miséria do outro no seu coração. A tal compreensão a tal tolerância compreensão compreendermos que os outros são imperfeitos também temos misericórdia pelo outro não só para também podermos ajudar miséria pode ser miséria espiritual pode ser miséria física não só para podermos um sentimento que nos impulsiona a ajudar o outro mas também um sentimento de que o outro também é imperfeito. Para isso o que é necessário para nós sabermos perdoar as ofensas isto é tão complicado nós não conseguimos perdoar porque não temos interiorizado dentro de nós que efetivamente se nós erramos os outros também erram não há aqui ninguém que nunca tenha prejudicado ainda que inconscientemente que não tenha pensado mal de alguém que não tenha sentido rancor de alguém que não tenha sentido inveja de alguém que não tenha desejado o mal de alguém o problema não é ter este tipo de sentimentos o problema é alimentá-los se nós desejamos o mal de alguém porque passa-nos pela cabeça com certeza se tivermos a consciência de que estamos a errar imediatamente a seguir vamos emitir um pensamento positivo para anular o negativo que tivemos anteriormente o problema não é este o problema é que nós consequentemente alimentamos este tipo de sentimentos e não conseguimos perdoar não julgueis para não ser desjulgados como dizia Jesus a passagem do evangelho do argueiro no olho do vizinho e a trave no nosso olho nós muitas das vezes aliás nós vivemos para criticar muitos de nós só vemos o mal nos outros e quando o analisamos em nós se analisássemos o nosso interior iríamos ver que se calhar cometemos erros muito maiores do que os outros cometem uma coisinha de nada no outro e esquecemos dos erros graves que nós temos eu não tolero mentiras eu não posso com mentiras se calhar já fomos grandes mentirosos já prejudicámos alguém com uma mentira agora não podemos com ela e se calhar quando nós criticamos um erro no outro fazemo-lo também que é para nos libertarmos um pouco de nos julgarmos a nós mesmos então o argueiro no olho do vizinho e a trave no nosso nós temos que deixar de andar à procura dos erros dos outros muitos somos tão complexados que só nos sentimos bem a encontrar mal em tudo encontrar erro em tudo para o quê? para nos superiorizarmos aos outros como ainda não conseguimos ser aquilo que devemos ser a forma de nos sermos superiores é humilharmos os outros é procurarmos o erro nos outros e passamos a vida nisto esquecemos-nos de nós esquecemos de nos modificarmos a nós próprios conhecermos-nos quando o filósofo dizia conhece-te a ti próprio era precisamente neste sentido conhecermos-nos a nós próprios vigiai e orai como dizia Jesus vigiar as nossas atitudes vigiar os nossos sentimentos para tomarmos consciência se fizemos bem ou se fizemos mal só assim nos modificamos só assim nos conhecemos a nós próprios e à medida que nós fomos treinando isto tomamos consciência e vamos modificar-nos não é de um momento para o outro não é de um momento para o outro mas se nós começarmos por nos esforçar só o esforço de modificação já é um grande passo então vigiar os nossos pensamentos as nossas atitudes o nosso dia a dia analisar o nosso dia a dia e orar para pedir proteção e força para conseguirmos mudar porque não é fácil porque o reino de Deus não é deste mundo porque a vida continua porque a morte não existe porque eu já prejudiquei com certeza e quando Jesus dizia reconcilia-te com o teu irmão enquanto antes antes de viste trazer a tua oferta ao altar ou seja a oferta que nós levamos ao altar é aquilo que fizemos na vida física antes de morrermos antes de desencarnarmos temos que nos reconciliar com o nosso irmão enquanto andamos a caminho com ele porque depois a coisa pode se tornar complicada então os nossos amigos eu digo amigos muitos de nós achamos que são inimigos porque nos perseguem não é? porque nos prejudicam porque nos fazem sentir mal os obsessores os espíritos que nos perseguem que nos fazem sentir mal eu digo que são amigos porque são se calhar uma forma de nós andarmos sempre acordados e tentarmos viver de outra forma são nada mais nada menos aqueles a quem nós prejudicamos aqueles a quem nós prejudicamos e portanto se nos querem mal se se querem vindicar de nós com certeza que não vão querer que a gente avance e quando nós começamos a fazer um esforço por nos modificar eles aparecem para nos colocar obstáculos na nossa vida portanto não é fácil e nós precisamos de orar para pedir essa proteção um pensamento positivo anula qualquer tipo de pensamento negativo é o mesmo que eu costumo dizer quando eu começo quando eu digo que quero fazer dieta como vêem não consegui nada ainda é quando aparece uma festa de anos é quando aparece uma amiga para me convidar para jantar é quando o meu marido eu posso não andar a fazer dieta e não há doces naquela casa quando eu digo assim vou fazer dieta e começo a fazer o meu marido compra sempre um docinho um geladinho um chocolatinho só para me tentar também é meu amigo porque é para eu provar que efetivamente consigo mas não ainda não consigo portanto quando nós decidimos começar a mudar eles estão aí porque não querem que a gente avance então é preciso é necessária a oração para pedir força para pedir proteção para nós conseguirmos ser persistentes nas nossas decisões tolerância como é óbvio e compreensão pela imperfeição dos outros então aquele que é misericordioso é lento a condenar alguém é lento a condenar alguém bem-aventurados aqueles que têm puro coração porque verão a Deus a célebre frase do deixai vir a mim as criancinhas a verdadeira pureza de coração não vamos falar da criança espírito porque o espírito não é criança já tem uma vida longa mas da criança no corpo físico aquela fase em que o espírito ainda não está completamente ligado ao corpo físico a criança ainda é inocente ainda não tem consciência de si a sua personalidade ainda não está vincada então é caracterizada pela inocência pela candura a criança não tem maldade tanto agora estão à guerra uns com os outros como daqui a bocado andam os abraços e os beijos esqueceram esqueceram aquilo que se passou e era assim eu ontem dizia nós tivemos aqui um encontro um encontro de voluntários e fizemos aí umas brincadeiras fazer bonecos fazer uns desenhos depois obviamente com o objetivo de aprender alguma coisa com aquilo mas alguém falava que nós não éramos que já não éramos crianças eu dizia assim tomar a nós muitas das vezes em muitas situações na nossa vida comportarmos-nos como tal porque a criança não tem maldade criança estou a falar naquele período em que o espírito ainda não está completamente ciente de si a criança não tem maldade age com pureza disse aquilo que lhe vem que lhe vem à cabeça e age com pureza sem maldade nenhuma com candura então esta pureza do coração não ter maldade dentro de nós que é tão complicado pureza do coração então é inseparável sempre da simplicidade e da humildade e por fim o testemunho de fé duas duas bem-aventuranças bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça porque o reino dos céus é para eles bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós ragugizai-vos e exultai porque é grande o vosso galardão nos céus pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós esta imagem também não é por acaso a perseguição dos cristãos quando eles foram lançados às bocas das feras dos leões nas arenas e muitos de nós que já vimos alguns filmes que retratavam essa época vimos que eles cantavam no momento da morte foram perseguidos não fizeram mal a ninguém estavam a ser injustiçados e cantavam no momento da morte porque efetivamente acreditavam na mensagem de Jesus efetivamente sabiam que o reino não é deste mundo que o reino de Jesus não é deste mundo que a vida continua e que Jesus está lá e é o caminho a verdade e a vida então aquilo que eu falava há pouco no momento de nós testemunharmos a nossa fé que são tantos tantos não é dizermos que acreditamos ou que somos espíritas quando nos perguntarem não, não é nada disso nos momentos de dor nos momentos de sofrimento nos momentos de traições nos momentos de injustiças nós temos que dar testemunho da nossa fé e fazer conforme acreditamos e ser aquilo que acreditamos dar o exemplo somos perseguidos porque somos porque acreditamos em Jesus como na altura os cristãos somos injuriados eu quero lá saber eu sei que aquilo que eu acredito é verdade e um dia tu também vais acreditar sou atraiçoado sou injustiçado pouco me importa estou a receber aquilo que fiz e eu sei que tu um dia vais aprender com o erro que estás a cometer e lá estarei para te ajudar se for necessário então o testemunho da verdadeira fé sermos aquilo em que acreditamos e Gandhi dizia e tinha muita razão se dos ensinamentos do Cristo ficasse apenas os tratos do sermão do monte teríamos condições de pautar a nossa conduta dentro dos mais excelsos parâmetros para nos relacionarmos bem em sociedade nestas palavras nestas bem-aventuranças estão está tudo aquilo que nós necessitamos para seguir em frente para sermos melhores do que já fomos pelo menos tentarmos dia a dia minuto a minuto sermos melhores do que fomos antes porque Jesus como ele dizia é o caminho a verdade e a vida e o seu reino não é deste mundo que Jesus nos abençoe e até uma próxima oportunidade se Deus quiser vamos fazer então agora a irradiação pelos doentes hoje não falei muito vou ter um prémio daqui a bocadinho eu gostaria também de dar aqui um testemunho há um filme que é muito rico em lições de vida e o filme chama-se As Mães de Chico se calhar já já ouviram e duas duas lições que nós conseguimos aprender ontem ele falava que era um homem doente muitos de nós Chico Xavier era um médium espírita já desencarnou há alguns anos e era um homem muito doente e praticava a caridade era médium estava a exerciação de nada até às altas horas da noite consulava através de mensagens dos espíritos que desencarnavam familiares de muitas mães filhos de muitas mães que o procuravam e era muito doente e uma vez alguém lhe dizia porque ele estava com problemas respiratórios e dores musculares profundas passou o dia inteiro a queixar-se e alguém lhe dizia a senhora que estava com ele em casa que ele devia ficar a descansar e ele disse as pessoas estão à minha espera não só aqueles que estão aqui na terra mas os espíritos que desencarnaram e que estão com saudades e ansiosos por se comunicar se eu não for eles não vão conseguir o consolo e o alívio das suas dores então acima de tudo acima do meu sofrimento está o consolo daqueles que me esperam é um compromisso a nossa ajuda ao próximo certa altura também uma mãe que o procurou que perdeu um filho de dois anos porque depois veio-se a saber que ele já tinha uma doença de nascença mas na altura achava-se que ele tinha morrido por uma queda de bicicleta que tinha dado num passeio que teve com a ama caiu bateu com a cabeça e uns tempos mais tarde acabou por morrer e julgava-se que tinha sido tinha sido dessa queda o marido não perdoou não perdoou a ama porque achou que ela foi responsável ela que tinha já alguma alguma crença na doutrina e que acreditava até já conhecia o espiritismo conseguiu perdoar mas quando se chegou ao pé do Chico ele perguntou-lhe já agradeceste a tua ama vejam bem eu vou agradecer à pessoa que teve ou que teve a responsabilidade que não cuidou bem do meu filho vou-lhe agradecer por ele ter morrido ela respondeu não consegui perdoar mas agradecer não vejo porquê ainda não agradeci e ele disse-lhe imagina que tinha sido do teu colo que ele tivesse caído conseguias-te perdoar então tens que lhe agradecer antes que sejam os outros errar do que sermos nós responsáveis pelo erro que Jesus nos abençoe e vamos então fazer a irradição pelo cimento vamos abrir o livro na página 23 espiritismo quando havia sofrimento e nos sobra o alento só Jesus nos pode ajudar a chuva Amém.